Vamos falar agora sobre o Bolsa Família, que completa 20 anos. O programa já alcançou mais de 21 milhões de famílias em nosso país. E para discutir o impacto desse programa na economia local e explorar estratégias para garantir que tais programas sirvam como soluções temporárias e não como condições permanentes, nós vamos conversar com o sociólogo e professor da Unesp, lá de São Paulo, lá de Marília, José Geraldo Pôquer. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, tudo bem. Como é que o senhor avalia a importância desse programa para a população de baixa renda? Esse programa é muito importante, é uma ação de assistência que promove alimentação, promove bem-estar, dignidade a pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Nesse sentido, ele é muito importante para o combate à miséria, juntamente com o próprio combate à fome. Além do que, é uma forma de acesso à renda de pessoas que, por meio dessa renda, aquecem o comércio local. Então, tem um efeito multiplicador, um efeito de cascata muito grande. Agora, professor, o que fazer para que esse programa não seja permanente, que seja realmente uma escada para que essas pessoas consigam sobreviver por conta própria? Esse programa, ele, de verdade, não pode ser permanente, ele tem que ser um meio de promoção, mas tem que estar atrelado a políticas públicas, sobretudo a políticas de acesso à educação e, necessariamente, de uma formação continuada, mediante a qual as pessoas possam buscar requalificação para a disputa de posições no mercado de trabalho, para as quais elas não tinham formação original. Além do fato de que, para o recebimento do Bolsa Família, se torna necessário o cumprimento de certas regras, quer dizer, não é uma renda gratuita, não é uma renda sem contrapartida. Nesse sentido, é também uma política pública muito importante de acesso à educação, sobretudo à educação básica, como também o acesso ao sistema de saúde, sobretudo com a exigência de vacinação das crianças. Professor, quando a gente avalia, esse programa, o Bolsa Família, ele consegue atingir o universo das pessoas que realmente hoje precisam desse auxílio? Esse universo, ele é bastante grande. A estimativa é que existam no Brasil pelo menos 30 milhões de pessoas que passam fome e, por isso mesmo, nesse caso, a política pública tem que ser abrangente, tem que ser acessível, os municípios têm que contribuir, sobretudo colocando à disposição funcionários para acesso à internet, para elaboração de cadastro, tudo para facilitar a inserção e inclusão dessas pessoas que passam fome efetivamente para o recebimento dessa Bolsa. Quer dizer, é preciso também uma ação massiva do governo federal, juntamente com os poderes locais, para identificar e proporcionar, propiciar que todas as pessoas que precisam possam ter acesso. Quer dizer, isso não é fácil. Quando houve a pandemia, o primeiro ano da pandemia, quando o governo federal precisou oferecer auxílio, é que se viu o tamanho da demanda, quer dizer, o tamanho da demanda de pessoas pobres no Brasil é gigantesca, quer dizer, talvez seja maior do que o número de cadastrados. Então, é preciso investir muito nesse tipo de popularização, em ações de popularização, de maneira que o programa seja facilmente conhecido e facilmente acessado. Professor, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e a maioria é pequeno município. Alguns deles acabam que a maior renda do município vem de, principalmente, servidores públicos e de aposentados. Nesses municípios menores, onde a situação é mais difícil, qual é o impacto do programa Bolsa Família? O impacto é enorme na economia local, porque, além de, como eu estava dizendo, possibilitar um combate à fome, há a distribuição de recursos por forma da Bolsa, que, embora não seja muito em consideração à necessidade, e se considerar também que ela é recebida individualmente, mas, na somatória da quantidade de pessoas que a recebe, sobretudo desses pequenos municípios, essa renda faz uma diferença enorme em termos de capacidade de consumo e de gasto no comércio local. E reenfatizando o que eu disse, o efeito multiplicador, o efeito em cadeia disso é gigantesco também. Quer dizer, todos ganham com essa política pública. Tá certo. Professor, eu quero agradecer a participação do senhor com a gente ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite e um bom final de semana. Muito obrigado a vocês. Boa noite e um bom final de semana também.